Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa e a dica de hoje é muito especial, pois vai envolver isso daqui e as suas plantas. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a aplicar essa parte aqui da banana em todas as suas plantas. Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Pessoal, a dica e a técnica que eu quero ensinar para você é principalmente para você que está começando a cultivar plantas em casa e está precisando de um adubo orgânico e gratuito. E você não quer gastar muito dinheiro com adubos caros. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, pois a partir de hoje você vai começar a agregar isso aqui nas suas plantas. Isso mesmo! Essa parte da penca de banana. Isso que antes você jogaria fora, a partir de hoje, você vai começar a utilizar em todas as suas plantas e vai trazer muitos benefícios. Essa parte da penca de banana é riquíssima em potássio e tem fósforo, cálcio, nitrogênio, magnésio, boro e muitas fibras. E vários outros micro e macronutrientes também. Portanto, nunca mais jogue fora esse tipo de material. Portanto, a partir de hoje, você não vai mais jogar fora e vai aproveitar em todas as suas plantas. Hoje nós vamos aprender a preparar uma cobertura para todas as plantas. E vai manter a umidade do solo, melhorar a drenagem e vai agregar muitos nutrientes a longo e a médio prazo para todas as plantas. Realmente vão ter muitos benefícios. Márcio, e como nós vamos preparar essa cobertura? Olha, vamos pegar aqui essa parte da penca da banana e nós vamos deixar no sol para secar por 5 dias. Depois de secar, ela vai ficar com essa carinha aqui, bem sequinha. E nós vamos precisar de um liquidificador. E devemos bater com bastante cuidado. Depois de bater bem, ela vai ficar dessa forma e vai formar essa fibra bonita aqui. Essa fibra é rica em fósforo, potássio, nitrogênio, boro, manganês, além de possuir cálcio também e vários outros micro e macronutrientes. Ela vai acelerar o crescimento das suas plantas, ativar a floração e vai espantar diversos tipos de pragas, como desmas e caramujos. E vai ser um excelente adubo a longo e médio prazo. E vai manter o vaso da sua planta bem mais leve. Para utilizar é simples. Você pega o vaso da sua planta e você vai usar como cobertura, cobrindo todo o substrato da planta. Se você quiser, é claro, você também pode misturar esse material ao substrato ou terra que você utilizaria para o plantio. Desta forma, os vasos das suas plantas vão ficar bem mais leves e muito melhor drenados, reduzindo muito o risco do seu vaso ficar encharcado com água. Depois da aplicação, você já pode regar a planta normalmente. E ela ficará sempre nutrida com fósforo, potássio, nitrogênio e vários outros nutrientes. E além de ter uma ótima cobertura, vai deixar as plantas nutridas por muito mais tempo. Olha, você pode utilizar em todos os seus vasos de plantas. E o resultado vai ser realmente surpreendente. Se você gostou da dica, já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos. E se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários, eu quero. Para me saber que você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aí para você. Te convido a continuar com a gente, conferir essa outra dica aqui também. Então aquele abração aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A altura é linda demais, né? Tchau, tchau!